Ah, qual é, porra? Agora tenta aí. Não, 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 eu não filmei, porra. Caralho, eu não filmei, eu não filmei. Fala aí, ô Piso, que que aconteceu aqui? Caralho, não, não, tenta, tenta só mais um. Porra, mas não saiu perto. Tenta só mais umzinho, pá, só, pá. Só cuidado, cuidado pra não morrer, porra. Qual é, rapaziada, há quanto tempo? Já faz mais de meses que a gente tá parado geral aqui, mas estamos de volta, estamos de volta. Muita coisa aconteceu aqui, minha mão ficou ruim, por isso que eu dei uma parada. A gente tá sem pista, como vocês sabem, mas hoje a gente vai tentar dar um rolêzinho de leve, beleza? Então segue só um rolêzinho normalzinho, daquele que vocês gostam, como dá pra fazer, né, aqui na nossa quadrinha. E é isso, rapaziada. Ah, uma coisa muito importante, o Cubo tá em promoção, lá no site e no meu Instagram, tá saindo de R$650,00 por R$580,00. No Pix, no meu Instagram lá, se você me chamar, eu te dou 5% de desconto, sai R$550,00 e o frete grátis pra todo o Brasil. Então agora é a oportunidade pra tu pegar o Cubo. Uns R$150,00 de desconto, maneiro, né? Então vai lá, entra no site aqui embaixo, na descrição, ou então vai lá no meu Instagram e fala comigo, que eu te faço o Pix maneiro, que eu te faço o desconto no Pix, já é? Tamo junto, rapaziada, segue o rolê aí, valeu! Ó, tamo inventando uma parada nesse caixotinho aqui, ó. Nozo de Bombs 180. Foi quase, hein, mano? Quase nada. Pra Backyard Manual. Vai ficar maneiro. O Vitor já fez antes, mas a gente vai tentar filmar agora. Vou tentar aqui, é, dar um side de... Não, dar um side, né? No Switch, né? No Switch 180, ao contrário. 180, Switch, dar um side no Switch. Mas vou tentar alguma coisinha de qualquer bar, sei lá, alguma coisa assim. Vai. Vai sair, vai sair, pô. Deu um pegar fim, né? Fez. Tem que filmar de primeira. Começar a filmar, fodeu, velho. Caralho, Vitor. Ué, Pius, dá um rolezinho aí pra rapaziada, pô. Dá um oi, dá um oi. Tá sumido, pô. Tá sumido. Tô voltando, tô voltando. E aí, puta merda. Aquela hora que você fez ficou maneiro, pô. Porque eu não tava filmando. Exatamente. Agora é só refazer, mano. Só refazer. Rapaziada, quando começa a filmar, você tá ligado, né? Já era. Isso é camerofobia. Caralho, irado, moleque. Só não, porra, só maneiro, pô. Já andou mais, ó. É, um pouquinho mais. Mas só maneiro, pô. Já vale o like. Quase, moleque. Tem que tomar cuidado com a esposa também, velho. Sim, mano. Tem que pensar que eu tô aí na porta, pô. Mas tava com, né? Tava. Aí, moleque. Hum, dava pra sair um barizinho, hein? Pô, na moral. Ah, tá bom. Tá bom, tá bom, pô. Vamos lá? Pô, tô perdendo a base de filmar, velho. Não sei nem mais falar com a coisa. Pô, mó tempão, né? Não que eu souber que ia ser, velho. Pô, aqui tá apagado, velho. Aqui, ó. Vou tentar fazer aqui, ó. Vai lá, vai lá. Você acha melhor fazer o contrário? Tipo assim, eu dar aqui e você dar aqui e eu ir lá? Não, acho que tanto faz. Não faz ele aqui em Santos? Não. Não faz ele naquele canto ali. Não, aí mesmo. Aqui mesmo? É. Porra, rapaziada. Eu não tava conseguindo nem dar um bobezinho pra subir uma calçada por causa da minha mão, mano. Hoje que já deu pra dar uma... Deu uma aliviada de um mês e pouco. Passando uns produtinhos na mão e tal. Pô, agora já tá melhorando. Com o tempo eu vou voltar maneiro. Mas eu vou acertar essa. Por enquanto é o que dá pra fazer, né? Por enquanto é o que dá pra fazer, né? Uuuuh. Oê? Deu uma aliviada de um feio. Porra, que saco, moleque. Que merda. Quer fazer lá? Faz lá, depois eu tenho mais. Então agora é tudo seu aí. Porra, é difícil pra caralho. Só vai, pô. Geral tá consciente da dificuldade da parada, pô. Sim, pô. Mas você falou que eu queria pedalar mais. Te joguei esse pepino aí pra tu resolver aí, mano. Geral! Pô, mas aquele ficou maneiro mesmo. Ficou maneiro mesmo. Quer deixar aquele? Deixa aquele? Mais um, né? Show. Vou até aqui parar, mano. Vou parar aqui pra pegar direitinho. Se der, deu, hein, mano. Se der, deu. Pô, caralho. Ficou maneiro, ficou maneiro, pô. Pô. Caralho, agora eu não sei mais fazer, mano. Pô, mas esse bagulho parece simples, mas é complicado isso aí. Pô, a foda é que eu acerto de primeira. É, e depois nunca mais. Aí depois disso, ou então eu ligo a câmera, fodeu. Esquece. Ah, ela não girou, mano. Você tava certinho. É, eu tenho que jogar mais o peso pra frente e chutar mais. É. Fica a canela na frente, pô. As canelinhas. Da Mobi. Ah, vai ver. Yeah. Ó, primeiro barco, depois de um mês e tanto, eu coloco o da mão. Foda. Caralho, já valeu o like. Pelo amor de Deus. Pô, saiu maneiro, né? Saiu bom, porra. Certo. Vídeozinho basiquinho, rapaziada. Basiquinho porque, né, tamo voltando devagarzinho. Pista já tá quase pronta. Tá ficando maneiro. Os próximos vídeos vão ser melhores. Próximos vídeos. Já é? Tamo junto, rapaziada. Nós. Calma aí, rapaziada. Calma aí. Pós-crédito. Pós-crédito. Se liga. O Vitor pediu mais uma paradinha aqui. Pega. Ah, qual é, porra? Agora tenta aí. Não, não, não. Eu não filmei, porra. Caralho, eu não filmei. Eu não filmei. Fala aí, ô, Piso. Que que aconteceu aqui? Caralho, não. Não, não. Tenta só mais um. Porra, mas não saiu perto. Tenta só mais umzinho. Só cuidado. Cuidado pra não morrer, porra. Senão, pô, aí é foda. Caralho. Muito maneiro. Que isso, moleque. Que isso. Porra, tá maluco. É super possível, não é? É, porra. Caralho. Eu acho que vai brigar. Porra. Eu acho não, eu tenho certeza. Tá maluco. Mano, olha o tamanho disso aqui. Ó. Um, dois, três e pouquinho. Bagulho é alto, porra. Caraca. Porra, Vitor, aí. É que é fora da curva mesmo. Tá maluco. Caralho, passou o bagulho de ter Whipping. Ô, mas vou tipo... Eu o quê? Aí você tá de brincadeira, pô. Falou que pra mim dá. Faz ideia dele. Não, tem que mudar também. Tá bom. Teve uma vez que o Vitor pulou um... Aquele cone de... Aquele de pista, tá ligado? Aquele grandão assim. Que era mais alto. Grandão mesmo, só que de lado, ele tava daí. Porra, mas ele era tipo assim, uns cinquenta centímetros de altura, não era não? Porra. Brabo. Vai tentar mais? De Whipping? De Whipping, mano. Tem filmado. Onde tá essa filmagem? Será que tem guarda? No seu Instagram tem, entendeu? Porra, eu vou tentar achar essa porra. Tem, pô. Mano, eu acho que sai, pô. Eu também, eu também acho. Porra, maluco. Já mandou dois praticamente e fez o bagulho. Só não pisou. Na moral, o segundo foi mais próximo que o primeiro. Analisou. Olhou o obstáculo. Quer que acompanhe? Tá maneiro. Tá que pariu, véi. Não vai sair, vai sair. Tá porra, véi. Cara, essas paradas dá medo, véi. Dá medo legal. Rapaziada, o bagulho é tenso, porra. Cara, sinistro, moleque. Sinistro mesmo. Porra, ele é quase do tamanho da bike, talvez. Assim, de distância. Não chega a ser, né? Mas pelo menos o entre-eixo, o entre-eixo da bike. Mas é altinho, mano. Encosta a bike ali só. Porra, aí. Porra, não é qualquer parada não, moleque. Você tá doido? Não é? É negócio que é alto, porra. O momento. É agora. É agora. Caralho. Caralho. Ficou mesmo? Porra, eu não botei fé não. Eu fiquei olhando pra câmera, não olhei direito. Caralho, moleque. Tá maluco. Porra, saiu, não saiu? Mano, saiu. Só de acho que ele tem que mandar outro, né, porra? Acabou, Vitor? Acabou, acabou? Vai fazer mais não? Tá bom. Então, de espécie da rapaziada aí, porra. Acabou, cara. Rapaziada, deixa o like. Já era. Fazer outro não, mas tá maneiro. Tá maneiro. Não, outro não. Tá maneiro. Valeu, valeu, rapaziada. Nós.